Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje tem em mãos aqui Zblaze Beyond 3 Plus. E o vídeo de hoje é como conectar e configurar esse smartwatch que promete ser um baita sucesso em vendas. Aqui na caixa diz que ele possui tela AMOLED, GPS, conexão com o Alexa, é a prova d'água e muito mais. Vamos lá pessoal, segue o vídeo. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, baixei esse aplicativo, o nome dele é Fitbang App e eu curti o aplicativo. Eu acabei de baixar o aplicativo aqui e eu cliquei aqui no meu celular, nesse maisinho aqui, olha só. E ele já achou o smartwatch já aqui, olha só, e já mandou esse código de pareamento. Vamos dar um clique aqui, não foi possível conectar, vamos tentar mais uma vez. Conectando, obtendo o código de pareamento, olha só, 6570, vamos clicar aqui, 6570, bom trabalho. Olha só, já está configurado em português, entrou uma propaganda aqui e aqui vamos clicar em parear. Emparelhamento bem sucedido, mas tem mais algumas configurações que a gente vai estar fazendo aqui agora. E vamos lá, em próximo, vamos lá, vamos selecionar aqui, gênero masculino, idade, vamos lá, vamos colocar aqui. O youtuber está ficando velho, 50 anos. Minha altura, a altura do boneco aqui, 1,83m, concluído. E o peso aqui, 85 quilos. Dá uma concluída aqui, vamos clicar agora em próximo. Beyond 3 Plus, 9 e bar, é o código dele, vamos clicar aqui em próximo. E aqui, habilitar recursos frequentemente usados, novamente em próximo. Economia de bateria, recomendado, está tudo ok aqui. E aqui, vamos aqui clicar nossa meta, meta de passos por dia. Vamos colocar aqui 5.000, vai ficar mais emocionante, sentir ele vibrar aqui, a gente saber que bateu essa meta. A meta mínima, você pode ajustar. E aqui, calorias perdidas relacionadas aos 5.000 passos, 350 calorias. Clicou aqui em próximo. Horário, 24 horas, ok. Primeiro dia da semana, segunda-feira. Vamos clicar aqui novamente em próximo. Deixa eu diminuir o brilho de tela para não ficar estourado no vídeo e vocês enxergarem melhor. Configuração de unidade, blá, 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 distância, quilômetros, essa parte aqui. Altura, altura, peso, temperatura, vamos dar um próximo. Alexa, integrou o seu relógio. Vamos clicar aqui em mais tarde para não ficar muito longe, longo o vídeo. Galeria de mostradores, vamos lá, vamos explorar a galeria de mostradores, vamos ver se está funcionando. E vamos também ver se ele pede alguma atualização. Está aqui a galeria de mostradores, como vocês podem ver. Tem uma variedade legal aqui, olha só. Esses mostradores aqui são os que já vêm sincronizados no smartwatch, que são do sistema, né. Está aqui face, olha só. Aí tem os clássicos, que são todos de ponteiro, olha só, bem interessante. Tem uma variedade aqui, não é tão grande, mas está bem interessante. Punk models, olha só. Vamos baixar um qualquer aqui só para a gente ter uma noção, para saber se ele é rápido de baixar. Para a gente poder ter uma noção aí da velocidade, se ele é bom mesmo no pareamento. Vamos jogar isso aqui, que está interessante. Vamos clicar em adicionar. E vamos ver aqui o que acontece, olha só. Instalando o mostrador do relógio. Já apareceu aqui, brilho de tela bem estourado. Aqui não dá para baixar o brilho de tela ainda do smartwatch. Lembrando que ele tem tela AMOLED. E foi bem rapidinho, pessoal, olha só. Fiquei espantado com a velocidade. Vamos voltar agora, vamos ver se tem mais alguma coisa para configurar nele. Resumo, perfil. Aqui, atualização. Tem aqui, parece que tem uma atualização. Vamos ver aqui, atualização de firmware. Cricri OS V1.07. Vamos no Cricri, vamos lá, vamos tacar fogo nisso aqui. Bateria do telefone é 30%, melhor, do smartwatch. Ele marca tudo direitinho. Bluetooth, status do aplicativo. E vamos clicar em atualização. Atualização muito rápida, pessoal. Estou espantado. E como vocês podem ver aqui, já está subindo a atualização. Olha só, é bem rapidinho mesmo. Durante o processo de atualização, mantém o relógio próximo ao telefone. É o básico, né, pessoal? E vamos ver aqui. Vamos dar uma pausa para não ficar tão longo o vídeo. Pessoal, atualização completa. Olha só, marcando aqui. Vamos ver se agora é necessário mais alguma configuração para colocar o relógio para funcionar. Vamos lá. Aqui, basicamente, como você aprende a mexer no seu dispositivo, no smartwatch, meteorologia. Vamos sincronizar aqui. Isso aqui é bem legal. Adicionar uma cidade, ponta da praia. Olha só. Já conseguiu localizar o bairro. E vamos aqui na cidade. Cidade de Santos. Santos, São Paulo, Brasil. Já foi. Vamos ver aqui no smartwatch. Vamos ver se ele mostra. Meteorologia. Já entrou aqui. Olha só. Hoje é dia... Vamos ver se marca o dia aqui. Não. Está marcando só a hora aqui. 13 e 41. 20 graus. Mínima 19. Máxima 23. Está realmente chovendo. E está aqui, prometendo que vai ter mais chuva. Vamos ver se eu girando aqui o botão. Se acontece alguma coisa. Não. Aqui é só para o lado. Aparentemente, ele já está configurado, pessoal. O restante das configurações vão ser feitas todas aqui no smartwatch. Aqui, como vocês podem ver. Brilho de tela aqui. Deixa eu baixar para não estourar. Aqui é a lanterninha. E aqui é o movimento de pulso, que está aqui aceso. Aqui é o som. Alerta sonora. Os ligados. Vamos deixar desligado aqui. Aqui encontrar meu telefone. Olha só. Já encontrou o telefone. Vou desligar aqui. E aqui, modo não perturbe. Deixa eu clicar aqui em parar. Senão, não vai parar. Aqui o modo não perturbe. Basicamente, as configurações são essas. E aqui, o restante, você vai aprendendo aí conforme seu uso. O videozinho rapidinho, só para tirar suas dúvidas. E como sincronizar e configurar o seu smartwatch Zblaze Beyond 3 Plus. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder uma a uma assim que eu tiver um tempinho. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.